Vamos começar devagarzinho Chora, chora, carlinho, esse soro é bom chorar Canta, 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 carlinho, quando tem vontade de cantar Chora, 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 carlinho, esse soro é bom chorar Canta, 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 carlinho, quando tem vontade de cantar O coração magoado, quem não consegue disfarçar Vou mandar queimar no peito uma vontade de chorar E pois às vezes é preciso, e não tem como segurar Brilha mais no sorriso quando vem desagradar Chora, 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 carlinho, esse soro é bom chorar Canta, 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 carlinho, quando tem vontade de cantar Chora, 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 carlinho, esse soro é bom chorar Canta, 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 carlinho, quando tem vontade de cantar Chora, chora, carlinho, esse soro é bom chorar Canta, 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 carlinho, quando tem vontade de cantar E chora, 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 carlinho, esse soro é bom chorar E canta, 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 carlinho, quando tem vontade de cantar O coração magoado, quem não consegue disfarçar Toma no queima no peito, uma vontade de chorar E pois às vezes é preciso, e não tem como segurar Brilha mais no sorriso quando vem desagradar Chora, 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 carlinho, esse soro é bom chorar Canta, 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 carlinho, quando tem vontade de cantar E chora, 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 carlinho, vontade de cantar E chora, 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 carlinho, enquanto tem vontade de chorar Então me chora, segura a toninha É na pegada do forró, caravana de resente E obrigado pela presença do amigo Paulo dos Sonhos de Mar Segura, menina, é isso aí Tira o pé É descer lá e descerá cá com Leandro Martins Aô, moçada de Minas Gerais Veio numa festa lá no interior A sanfona comandou o balanço da moçada E maravilha, coisa boa foi ali Francamente eu nunca vi, galera tão animada Dança bastante agarradinho, modo antigo Barriga com barriga e ninguém pra sassurar Casais dançavam, abraçavam livremente Bate coxa, minha gente vai até o sol raiar Segura os olhos Toca meu amigo, safoneiro Mexe o dedo, companheiro Não deixe o baile parar Hoje que eu sou bom na bica, bruxa Pode crer que o bar de coxa vai até o sol raiar Toca meu amigo, safoneiro Mexe o dedo, companheiro Não deixe o baile parar Hoje que eu sou bom na bica, bruxa Pode crer que o bar de coxa vai até o sol raiar Vem uma festa lá no interior A sanfona comandou o balanço da moçada E maravilha, coisa boa, fui ali Francamente eu nunca vi, galera tão animada Dança bastante agarradinho, modo antigo Barriga com barriga e ninguém pra sassurar Casais dançavam, abraçavam livremente Bate coxa, minha gente vai gostoso pra danar Toca meu amigo, safoneiro Mexe o dedo, companheiro Não deixe o baile parar Hoje que eu sou bom na bica, bruxa Pode crer que o bar de coxa vai até o sol raiar Segura! Taca meu amigo, safoneiro Mexe o dedo, companheiro Não deixe o baile parar Hoje que eu sou bom na bica, bruxa Pode crer que o bar de coxa vai até o sol raiar Oswaldo e Maria Buriga Sacode, menino! É isso aí, vasquinho! E tira o pé, tira o pé Arroja, Leandro Martins ao vivo Eita, Leandro Martins ao vivo De novamente aqui no Bus Top Show Hoje, vocês sabem que é 15 minutos, né? No busão, mas na carreta Que a nossa live de carreta Todo dia, 19 horas É, lá é uma hora, duas horas É até duas horas Se não ficar até duas horas O pessoal fica bravo Então é o seguinte Nossos amigos do Chat Love Em breve, novamente Leandro Martins É, faz mais ou menos uns oito meses Que eu fiz dele aí Fazendo de novo Novamente É isso aí Agora só no 2025 Nós vamos fazer Agora mais Vamos junto Leandro Martins E em breve A nossa carretona Com nossos amigos do Chat Love É muita gente Não dá pra mandar alô Pra todo mundo Mas é todo mundo Bora lá Leandro Martins É chatão É forró Solta Andei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a rela Dirigir e navegar Desvirar das feras bravas Das varé sorte do mar Andei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a rela Dirigir e navegar Desvirar das feras bravas Das varé sorte do mar Agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela quer É amorosa Quem sabe amar Segura, Fabio É na pegada ou no forró Sacode, 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 veneiro Esse negra ela atira E cruziu medalhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente E família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela atira De fuzil medalhadora De fuzil medalhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira Da marinha brasileira Agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é de boa gente Ela é de boa gente Quem sabe amar Quem gostou pode Toda vez que a gente briga Ela diz que vai embora Aquela balada susta Não tá do lado de fora Quando a gente quebra o pau Teve sem brincar Ela sai E com dois de santa Já guia o pebo pra cá A guia do pebo A guia do pebo Vê a galera! Bebo pra caralho Bebo pra caralho A guia do pebo A guia do pebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Vai Osvaldo e Maria Bonita Jogo no pebo pra caralho Jogo no pebo Só vocês vai! Bebo pra caralho Bebo pra caralho A guia do pebo A guia do pebo Bebo pra caralho 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 Eu tenho minhas coisinhas Junto com a coisa dela O leitinho da criança Pega a vaquinha amarela Oh, 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 oh Gabriela Eric Quanto mais as coisas soçaram Mas a cor eu tenho nela E tua revista Bo pra caralho E tua revista Eita, pessoal, é isso daí, é isso daí, Leandro Martins, já estamos com nossos 15 minutos do busão, e agora que o CD vai em frente, né? Aí nós vamos escutar, curtir esse CD inteirinho, lá no nosso Chat Love, é 19h, com toda a nossa turma lá do Chat Love, da nossa live de carreta, e o Leandro Martins vai estar lá com o seu chatão lá, bacana! Valeu, abraço a todos!